Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Sabrina e eu sou doutora de língua portuguesa aqui no Projeto Feynman. Esta é a segunda parte de uma sequência de vídeos que aborda o tema orações. Vocês assistiram ao vídeo sobre conceitos básicos de orações? Foi liberado na semana passada. Se vocês não assistiram, é só clicarem no card aqui em cima e vocês verão o vídeo que aborda o conteúdo complementar ao que eu irei ensinar hoje. O que é uma oração? Oração é toda frase que contém verbo. E se você não sabe o que é um verbo, aqui no canal tem vídeos explicando. Eu vou deixar aqui em cima, no canto da tela. Por exemplo, Maria comeu goiaba. A palavra Maria é um substantivo próprio, a palavra comeu é um verbo e a palavra goiaba é um substantivo comum. E se não ficar claro, eu vou dar outro exemplo. Felícia ama animais. Felícia é um substantivo próprio, ama é um verbo e animais é um substantivo comum. Bom, agora que você já aprendeu o que é uma oração, a gente pode dar sequência ao conteúdo. E eu irei ensinar para vocês o que é um período. Oração é uma frase que contém verbo, certo? Então, período é uma frase que contém uma ou mais orações, podendo ele ser simples ou composto. No período simples, nós temos apenas uma oração. Por exemplo, O único verbo que nós temos nessa frase é o verbo tocou. Já no período composto, nós temos duas ou mais orações. Por exemplo, O primeiro verbo dessa frase é chorou e o segundo verbo é tinha. Então, você percebeu a diferença entre o período simples e o período composto? O período simples tem uma oração apenas e o composto tem duas ou mais. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado dessa sequência de vídeos e que, acima de tudo, tenham aprendido alguma coisa. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, compartilhem com alguém, se inscrevam no canal do projeto e nos acompanhem nas redes sociais. Os nossos tutores prepararam materiais escritos para que vocês possam dar continuidade ao estudo sobre orações. E eu vou deixar linkado aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. Então é isso. Até a próxima.